A Prefeitura de Extrema confirmou uma morte por mirigite lá na cidade. Duas pessoas seguem internadas e a outra morte está sendo investigada. Deus o livre guarde. Põe no ar. A Prefeitura de Extrema também disse que todas as medidas preventivas e de bloqueio foram feitas pela equipe de vigilância epidemiológica e que uma investigação está sendo feita para identificar as pessoas que tiveram contato direto com os contaminados. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que até o momento os casos estão controlados e que não existe surto no município.